A sua mãe era uma mulher muito bonita, mas eu nunca tinha reparado nela. Pra mim, ela era a empregada da casa. Mas nesse dia... Nesse dia, eu bebi um pouco e... Olha, Maria Aparecida, a iniciativa foi minha. Você pode ter certeza disso. Foi apenas um ato inconsequente entre dois jovens, entende? Bom, no dia seguinte... Com a cabeça mais fria, a gente caiu em si e viu o que tinha feito. A sua mãe era uma moça muito correta e quis deixar o emprego. Eu não achei aquilo necessário, porque nós dois estávamos absolutamente arrependidos e aquele erro nunca iria se repetir. A Dolores precisava do emprego. Gostava de trabalhar lá em casa e acabou concordando. E passamos uma borracha no assunto. E foi nessa época que o Santos veio trabalhar pra gente. Meu pai, né? Logo, eles começaram a namorar. E os dois pareciam muito felizes juntos, o que até me tranquilizou. Alguns meses depois, a Dolores veio nos comunicar que estava grávida e que eles iam se casar. E aí, o senhor ficou pensando que eu poderia... Nesse momento, eu pensei assim, eu fiz as contas que você poderia ter sido concebida naquela noite. E eu fui falar com a sua mãe sobre isso. E ela me deu a palavra dela que você era a filha do Santos. Eu confesso que eu senti o mesmo alívio que você sentiu agora. Quando o Santos morreu, dois anos depois, eu cheguei a temer que a Dolores ressuscitasse essa possibilidade, mas não. Então, eu tirei o assunto da cabeça. Até que a própria Dolores faleceu. Naquela ocasião, a Valda veio me pedir ajuda. Ela queria conseguir a sua guarda no juizado. A Isadora era muito ligada em você e também não queria de jeito nenhum que você fosse parar no abrigo. Eu me sensibilizei, mexi meus pauzinhos e consegui que a sua madrinha ficasse com a sua guarda. Me tornei a esquecer o assunto. O senhor, então, já fez o teste de DNA? Fiz. Eu não aguentava mais ficar um segundo sem saber a verdade. Eu vou te confessar uma coisa parecida. Apesar da culpa que eu sabia que eu ia sentir, eu rezei. Eu rezei, mas você não imagina como eu rezei. Pra você ser minha filha. O senhor queria isso? A minha família me virou as costas quando eu mais precisava. A minha mulher, por quem eu fiz tudo, as minhas filhas, elas só queriam saber do meu dinheiro. E foi por essa família que eu abri mão de investigar se eu tinha realmente uma outra filha. Foi por elas. E depois desses anos todos, parecida. De silêncio. De culpa escondida. Eu tenho certeza que você... Você logo quem... É a única... Que jamais ia me virar as costas. Porque você, Maria Aparecida... É a melhor de todos nós. O que o senhor está dizendo? O senhor quer dizer que... O exame deu positivo. Tá aqui pra você ver. Você é minha filha. É isso mesmo que tá escrito aí. Eu sou a irmã da Isadora e da Ariella. E minha filha. Eu quero te dar meu nome. Eu quero que você passe a assinar Maria Aparecida Sarmento. Então... Todos aqueles anos que eu passei naquela casa... Varrendo... Lavando roupa... Aquela casa era... É, eu sei. Você tem todo o direito de pensar o pior de mim. Mas eu duvido, Aparecida, que você... Que você me despreze mais do que eu mesmo me desprezo. Eu sempre fui um cara que... Corria atrás do dinheiro... Sabe? Do poder... Do sucesso... E de mais prestígio... De mais contatos... De mais transações... E tudo... Pra sustentar a minha tremenda vaidade... E os luxos cada vez mais extravagantes... Da minha mulher e das minhas filhas. Eu mal conseguia... Enxergar você como pessoa... Que dirá como filha? Eu caí em mim e me aqui te pedi. Pode ser. Me perdoa. Me perdoa por todos esses anos... Me perdoa por não ter... Te dado proteção de palha que você tinha direito... Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa por ter deixado você nas mãos de pessoas que não gostavam de você como você merecia. Me perdoa. Me perdoa por ter deixado você acreditar que era órfão... Quando na verdade você tinha um pai... Um pai que estava ali... Tão perto de você. Me perdoa. Me perdoa mãe aparecida. Eu quero mudar tudo. Eu quero recomeçar enquanto é tempo. E pra isso, o primeiro passo é viver na verdade. É contar com o seu perdão. E esperar que você aceite esse seu pai desgraçado, mesmo que ele não te mereça. Eu quero recomeçar o seu pai desgraçado, mesmo que ele não te mereça.